Pela primeira vez no Shop Tour Cenário Moderno, uma loja diferenciada que traz pra você objetos de decoração, molduras, quadros, aqui realmente impera o bom gosto. E cliente Shop Tour, aqui você tem um monte de desconto. Então vem conhecer, tomar aquele cafezinho gostoso, saborear aquele caputino especial, porque eu tenho certeza que a sua casa nunca mais será a mesma. E a Débora trouxe uma grande variedade de molduras, inclusive lançamentos, que é a linha Vintage, isso? Isso, a gente tá com todas as cores, que é a tendência do mercado hoje. Ó, vem conhecer que você vai amar. Vamos falar de desconto em quadro pronto, isso Débora? Nós vamos dar 30% de desconto em qualquer quadro pronto da loja. 30% de desconto cliente Shop Tour. Vem que tem também papel de parede, é muito bom gosto. Olha, um mais bonito do que o outro, quanto de desconto? Vou dar 10% de desconto em qualquer rolo de papel de parede. E olha, o tempo é curto, eu não posso apresentar tudo o que você encontra aqui, por isso que a minha dica é vir conhecer. Nós estamos aonde? Conta pra mim. Nós estamos na Avenida Manuel Ribas, número 3840. E o telefone, vai? 3272-4401. Vem conhecer, essa é a minha dica pra você cliente Shop Tour.